Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Começamos dentro da série Mudança, Superando o Passado. Se você quer uma grande mudança na sua vida, você precisa superar o passado. O passado, não tem como você mudar ele. Não tem como você ficar preso nele. Porque se você ficar preso nele, o futuro não chega. Você tem que superar. E quem sabe seja isso o grande gargalo, a grande dificuldade que você tem. Porque você não consegue avançar, você não consegue vencer. Você não consegue confrontar os seus problemas porque você não consegue superar o passado. Você não consegue vencer. E aí você está preso. E aí você diz como que eu vou conseguir, como que as coisas vão dar certo, como que eu vou vencer. Com fé, com garra, com determinação. Gente, é hora de você despertar para viver um novo tempo na sua vida. É hora de você despertar para viver uma nova história. Não dá mais para continuar do jeito que está. Não dá mais para você ficar vivendo como você está vivendo. Não dá mais para você ficar preso a todos esses problemas. Mas chega culpando um, culpando o outro. E você fica lembrando do trabalho de onde você saiu, da empresa que você ficou, do lugar que você teve, das pessoas com quem você conviveu. Pare com isso, pelo amor de Deus. Chega. É hora de você dizer, não, não dá mais. Eu não posso mais continuar desse jeito. Porque daí você não avança. Você está preso a uma âncora. Você quer ir, não consegue. Você quer ir, não vai. Chega. Vamos mudar isso. Vamos reverter esse quadro. Vamos mudar essa situação. Vamos nos levantar para um novo momento. Vamos, você está disposto. Quer segurar aqui na minha mão? Eu seguro na tua. A gente atravessa junto. Escreva aqui agora, no pedido de oração. Meu Deus, eu vou superar o meu passado. Eu não sei se você foi traída, traído. Abandonado, abandonada. Largado, deixado. Se pessoas viraram as costas para você. Se todo mundo te abandonou. Se pessoas te esqueceram. Se você foi deixado ao léu. Eu não sei. Eu só quero dizer que vai dar certo. Que a gente vai conseguir. Que de mãos dadas a gente vai suplantar isso. E nós vamos vencer cada barreira que está diante de nós. Levante a cabeça. Comece. Você pode. Você consegue. Você é capaz. Para de dizer que não dá. Para. Para. Não se inferiorize mais. Não fique mais aí dizendo para você. Não posso, não consigo. Não. Chega. É hora de reverter isso. E a gente só consegue isso com fé, com garra, com determinação e com coragem. Tá bom? Nesse momento eu quero fazer um pedido a você. Nesse momento. Vou fazer um pedido para você. Inscreva-se no canal. É gratuito. Você não paga nada. É só clicar aqui em inscrever-se. Nessa palavrinha em inscrever-se. Pronto. Já está inscrito. Ativa o sininho. Na sequência. E a palavra a todos. Todo novo vídeo que a gente fizer. Seu nome já vai estar em cada oração. E você vai ser fortalecido. Crescer. E a sua vida será muito, 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 muito abençoada. Tá bom? Já deixa o seu like aí no nosso vídeo. Olha só o que diz Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis antigas. Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, coragem para começar um novo tempo da sua vida. Esquece o passado. Você pode. Quantas pessoas. Ah, mas eu sou velho. Não, você não é velho. Ah, mas eu sou jovem. Quando você era jovem, você dava desculpa que era jovem. Agora você tem idade. Agora é experiência. Se os seus cabelos estão brancos, é experiência. É a força de tudo que você passou. De todas as batalhas que você vivenciou. Para chegar agora e viver um novo episódio. Vamos construir coisas novas. Vamos construir coisas extraordinárias. Vamos viver um novo tempo. Você pode. Você consegue. Você é capaz. Você não está sozinho. Eu quero orar por você agora com muita garra e determinação. Vamos lá? Pai, nós agora oramos por esta pessoa. Que precisa agora definitivamente colocar uma pedra em cima do seu passado. Eu quero pedir ao Deus que tudo pode, que levante os caídos, que fortaleça os fracos, que restaure os feridos e os abatidos. Que deem a cada uma dessas pessoas um novo tempo. Para escrever uma vida para escrever uma vida de vitórias e alegrias e felicidade. Que a prosperidade e a paz estejam permanentemente na vida de cada pessoa. Para que possamos, para que possamos juntos superar os momentos difíceis e vencermos cada batalha. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os seus projetos. Eu abençoo você. Onde quer que você vá e esteja, que a mão desse Deus vivo e poderoso esteja com você. Te guardando, te livrando. Ó Jesus, toca a vida de todas as pessoas que chegaram aqui. Iluminando-as com a tua paz. Restaurando-as com teu poder. Alegrando suas vidas e seus corações. Para que elas encontrem no Senhor a robustez, a força de um novo tempo em suas vidas. Eu quero te abençoar. Abençoar você, sua família, as pessoas que você ama e quer bem. Abençoar cada projeto seu. Cada passo teu. Seja guiado por esse Deus que pode todas as coisas. Jesus, receba a vida de cada pessoa que está aqui comigo em tuas mãos. Proteja todas essas pessoas. Não nos deixe cair ou tropeçar. Livra-nos da maldade e da perversidade. Cerca-nos com os teus anjos. Que cada pessoa que está aqui, meu Pai, encontre paz, esperança, vigor. Para seguir a grande jornada da vida. E ser feliz em todo o tempo. Eu abençoo a sua vida. Cada projeto que você tem. Sua família. Tudo que você faz. Tenha a mão de Deus te guardando e te abençoando. E que tudo se faça novo. Na sua vida e nos seus projetos. Eu entrego a sua vida, sua casa, sua família. Cada sonho teu nas mãos de Jesus. Que o passado fique no passado. Que o passado fique lá atrás. E que você use ele como experiência. Como há algo que te ensinou a fazer coisas boas e não fazer mais aquilo que não era produtivo. Que assim seja. Amém. Use o seu passado para fazer o seu futuro melhor. Esqueça ele. Siga a grande jornada da vida. Você é mais que vencedor. Compartilhe esse vídeo com alguém que está lá preso ao passado. E diga para ela. Há um futuro brilhante pela frente. Saúde, paz e prosperidade. Saúde, paz e prosperidade.